Próxima estação, Terminal Corinthians Itaquera Decidiram fazer um nacional Com 16 MCs selecionados de cada estado Um dia esses passariam por um processo seletivo Entre votação da internet, escolha de júri técnico Pra ficarem só oito, pra ter o estadual de cada estado E aqui em São Paulo, o Paulo tinha sido selecionado Mas o que aconteceu que eu vi que seu nome não estava lá? Foi o WM agora, eu não entendi muito bem, tá ligado? Queria que você desse o papo aí, parça Mano, primeiramente assim O motivo, o primeiro motivo assim Que inicialmente foi me levar a deixar a vaga pra outro MC Foi o fato de eu não estar com foco nisso esse ano Não estar, tá ligado, no pique de querer competir pro nacional E por vários fatores, mano, esse daí rolou Porque tipo assim, como esse ano tiveram praticamente Dois meses e um pouquinho do terceiro mês do ano de batalha Eu acho que, pô, muita coisa que poderia ter rolado não rolou Então a competição nacional não vai ser do mesmo pique que as outras foram, saca? Não vai ser realmente um negócio que os destaques do ano inteiro ali se matando pra conseguir uma vaga E a plateia vindo na vibe Eu acho que, pra mim, o que me interessa muito é a vontade de realmente Querer ser desafiado ali, trombar os melhores Enfrentar vários MCs que estão disputando Independente do MC ser conhecido ou não Ele ter a chance de estar disputando de igual pra igual com você, tá ligado, mano? E em São Paulo, especialmente É o estado que eu vejo que tem mais dificuldade do nível Porque tem muito MC bom Não vou falar que é o estado que tem os melhores, mano Porque isso daí tem muito estado que tem muito MC do mesmo nível Mas é o estado que tem mais número de MC que tem um nível bom Porque é muita gente rimando, é uma cidade muito grande Então, véi, tem competição que você vê que tem um MC que não tem nenhum reconhecimento de mídia Mas chega numa batalha e consegue tirar um MC que tem uma visibilidade muito mais alta Porque é um MC que tem um talento Então, pelo fato de ter também sido escolhido a dedo Eu não queria, não tava me sentindo 100% à vontade pra disputar e ter o mesmo foco Então, preferi deixar passar essa oportunidade, mano Pro ano que vem, se a vacina, se Deus quiser sair Eu fazer um ano muito bom de batalha, mano Dar as caras em vários estados, várias batalhas de São Paulo E aí, se realmente for pra ser, vai rolar Sim, mano Então, você tá falando pra mim Que você não vai participar do Mundial de Clubes do ano 2000 Ah, é foda, é foda É isso Não, não, tô brincando Eu entendo, eu entendo Entendo a família de rua É, eu ia falar isso, Andrade Eu ia falar isso Não, porque a gente não tem uma métrica, né, mano A gente não tem como fazer eliminatórias válidas, né Tipo, a ideia sempre foi, né Desde que a gente conhece o nacional por nacional Depois da Liga dos MCs e tudo mais É pegar pessoas que batalham na rua, né, mano Pessoas que são envolvidas ativamente com o hip hop, né Que praticam o hip hop da maneira analógica, né Que é colar na batalha, presencial É, ouvir uma parte de bagulho Ver as pessoas rirem da sua cara Que é um bagulho muito difícil, mano Eu já passei por isso Todo mundo que tá aqui já passou por isso Já ganhou, já perdeu batalha O pessoal já falou um bagulho que, tipo, meio que Fez as pessoas olharem pra você e falar Pô, o cara te aloprou e não sei o que Mina te zoou e não sei o que lá E eu acho muito nobre da sua parte Você entender o seu momento primeiro, né O seu momento é como, não sei, né Não dá pra gente falar que o freestyle é um esporte Mas é uma competição, né O seu momento competitivo E você fala, pô, mano, eu não tô tão preparado Se eu não tiver tão preparado Eu não vou conseguir representar São Paulo Se eu não representar Eu não vou conseguir representar Leste B Que a gente já vai reclamar a autoria Já a primeira coisa que nós vamos fazer É falar, mano, mas nós Vamos, cria E tudo mais E falar, tipo, mano Manda outra pessoa que tá bem mais motivada que eu Que tá bem mais preparada que eu Mas ano que vem, se as ruas tiver livre Não vai ter como mandar outra pessoa Porque eu vou dominar, tá ligado? Você demonstra um respeito muito grande pelo hip-hop E uma confiança muito grande no que você faz, mano E isso é foda Isso é da hora É louco Tamo junto, mano E, assim, a questão de também não participar Foi bom pra mim Porque logo em seguida que eu falei que eu não ia participar Eu fiquei sabendo que quem ia ocupar essa vaga aí é o WM, mano E, pô, o WM, ele tava muito na bala mesmo É um moleque que mesmo com a situação aí da quarentena Ele tava se dedicando no freestyle Querendo melhorar nas batalhas E ele tá de cota, mano Tá de cota Então eu acredito que ele tá 100% focado nisso E só de saber que uma pessoa que realmente quer aquilo mais do que eu Vai disputar Eu já fico satisfeito, mano Já fico feliz E, como o Andrade disse, mano Apesar de eu não querer disputar Eu entendo totalmente aí a família de rua, mano Da situação que eles tão fazendo o possível, né, mano Dentro das possibilidades que a gente tem esse ano pra rolar Eles tão fazendo o possível pra acontecer, cê é louco É, sem palavras o correio dos caras Cara, tem a gente também, né, mano Exatamente A gente tá, tipo, tentando, né, mano Manter o bagulho o mais próximo do que a gente faz na rua possível, né Imagina pros caras Que é, tipo, tem um mapeamento gigante de batalhas de MCs Um monte de eliminatórios Esse evento que precisa acontecer Talvez eles devam satisfação pra uma par de gente Gente que já investiu E esse evento precisa acontecer de um jeito ou de outro Como que a gente vai viabilizar isso Com o mundo acabando É, morrendo gente de doença Morrendo gente de tomar tiro da polícia É, a economia toda desestabilizada Como a gente vai trazer essas pessoas pra cá A gente vai trazer essas pessoas pra cá Então, eles têm um problema muito maior do que a gente tem noção pra resolver Tipo, a gente não pode criticar eles por uma atitude Sendo que a gente não conhece o passo a passo daquilo, né, mano Sendo que, tipo, mano, eu, por exemplo, não tô nem saindo de casa O que que eu tenho que falar dos caras, tá ligado? Eles tão tentando fazer uma parada É, que movimenta o Brasil inteiro Não é, tipo, sei lá, mano É, a escala em que eles trabalham É bem diferente da Batalha da América É, tipo, tem muita gente É muito grande, mano Tem muita gente da internet Que participa dessa cena Criticando o correio dos caras, tá ligado? Falando que não devia ter e tudo mais, tá ligado? Mas, família, vocês têm que entender também que Tipo, mano, é o correio dos caras, parça Não tem como deixar parado, tá ligado, mano? É o correio dos caras É a mesma coisa que você virar e falar Pô, mano, você não vai poder trampar durante um ano aí No ano que vem você faz seu evento, tá ligado? É, o fato do evento ser anual, mano Complica muito, tipo, de você falar Ah, era melhor não ter, mano Os caras, tipo, se programam o ano inteiro pra isso O ano inteiro pra fazer, parça É, mano, é um bagulho que, tipo, é foda Se você querer falar Nossa, não, não pode, não devia acontecer É isso mesmo Mas é isso É, não devia acontecer É, se der pra acontecer Que aconteça da Se for presencial Que aconteça da melhor forma Todo mundo respeitando aí as regras da OMS Tudo mais Se for pra acontecer de forma virtual também, mano Que seja da melhor forma A gente vai ser presencial Vai ser os estaduais e o nacional vai ser presencial Tipo, o interesse de cada estado Vão ter uma seletiva estadual E o nacional vai ser presencial também Mas vai ser interessante, mano Vai ser da hora Vai ser interessante ver, tipo, o fato de que a final do nacional, né Pelo menos inicialmente nessa situação aí Já que as pessoas estão começando a Afrouxar um pouco mais essa situação do isolamento social Vai ser interessante ver um nacional, mano Que igual uma live show vai ser praticamente, né Porque os caras falaram que vai ser desse jeito Vão ser, tipo, os MCs de cada estado presencialmente E aí vai ter show também de outros artistas E, pô, o público não vai poder estar gritando Vai até o público vendo na internet E, mano, voltando por lá, velho E aí de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí